Ó Senhor, ó Sois bom, Sois tremente e infidel, ó Senhor, Sois bom e tremente, Sois feio, parabéns, vos invoca, escuta, ó Senhor, minha prece, o valendo da minha oração. Ó Senhor, ó Sois bom, Sois tremente e infidel, ó Senhor, Sois bom, Sois tremente e infidel, ó Senhor, Sois tremente e infidel, ó Senhor, as ações que criaste virão, adorar e doar vosso nome, Sois saudade e fazeis maravilhas, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, Sois bom, Sois tremente e infidel, ó Senhor, Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, Sois bom, Sois tremente e infidel, ó Senhor, Amém, sois tremente e fiel, sois a roupa, a ciência e perdão, vem de pena e olhai para mim, confirmai comigo, vosso servo, a senhora, sois bom, sois tremente e fiel, a senhora, sois bom, sois tremente e fiel. A senhora, sois bom, sois tremente e fiel, 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 a senhora, sois prão para quem vos joga. Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração Ó Senhor, vós sois bons, sois clemente e fiel Ó Senhor, vós sois bons, sois clemente e fiel As razões que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ó Senhor, vós sois bons, sois clemente e fiel Ó Senhor, vós sois bons, sois clemente e fiel Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e confio vosso servo Ó Senhor, vós sois bons, sois clemente e fiel Ó Senhor, vós sois bons, sois clemente e fiel